Bom, vamos falar agora da luta do Andrew Sanchez, que vai estar enfrentando aí o Elton Turma, e é brasileiro, aqui conosco o nosso capitão Carisma e o nosso Caio Alandia para fazer a análise da luta, lembrando pessoal, somos o único canal que faz análise de todas as lutas do UFC e de todos os eventos, então se inscrevam para não perder nada e ativam o sininho para receber as notificações, e lembrando, segunda-feira, 21 horas, nosso podcast round extra, vamos fazer tudo o que vai acontecer aí no UFC Las Vegas número 6, agora sim Barbie, o Andrew Sanchez está vindo aí para fazer essa luta contra o brasileiro, o que a gente pode esperar dele, Barbie está vindo de derrota aí sobre o Vettori, o que você vê aí no Andrew Sanchez, como é que é o jogo dele? Bom, a derrota dele não é exatamente um demédias, afinal era o Marvin Vettori ali, acho que é um dos maiores prospectos que a divisão dos médios tem hoje, mas de qualquer forma, foi uma luta que o Sanchez não achou absolutamente nada, e o que me apavorou mais foi como que ele estava tranquilo sendo espancado, sabe, ele não tentou mudar o jogo, ele não tentou fazer absolutamente nada, e lembrando assim, ele é um grappler, ele é um cara que o jogo dele é realmente levar a luta para o chão, amassar por cima, conseguir posições, trabalhar o ground and pound meio lango-lango dele, ir para uma finalização, e esse é o jogo dele, mas só que ele ficou os três rounds em pé com o Vettori, mal ou mal tentando quedas, aliás, o que às vezes pode acontecer é você não achar uma queda, mas eu achei ele muito tranquilo, tomando uma surra, estava sendo aí controlado na distância, o Jeb estava entrando, e isso é meio apavorante se pensar, considerando que o Vettori é um canhoto, não era para o Jeb funcionar muito bem, direto entrando o tempo todo, sentindo golpes no corpo, o Andrew Sanchez não é um cara de muito volume em pé, ele é um cara que trabalha poucos golpes, golpes pontuais mesmo, e tenta uma queda, em geral um single leg, que ele consegue de forma atabalhoada colocar para baixo, nunca é uma técnica limpa, sabe, nunca é uma técnica exatamente explosiva, ele vai pegar a perna do adversário, tentar gerar, tentar colocar, às vezes até puxar para a meia guarda, e tentar uma raspagem, e a partir dali ele vai amassar o oponente contra a grade, tentar prosseguir, tentar ganhar posições, só que ele também não faz isso de forma muito explosiva, ele vai tentando aos poucos, trabalhando de forma que o juiz não levante, e até mesmo contra caras muito inferiores a ele no grappling, ele dificilmente consegue uma finalização, e é isso aí. Do outro lado a gente tem o brasileiro aí, o Elton Turma, Barbie, o que a gente pode esperar dele? Está vindo aí de vitória sobre o Marcos Pérez, perdão, corona, Barbie, duas lutas no UFC estreou com derrota, o que a gente pode esperar aí do brasileiro, Barbie? Na verdade gostei muito da última performance do Elton Turma contra o Marcos Maluco, que eu acho que ele mostrou bons fundamentos em todas as áreas, ele mostrou uma guarda alta muito boa, ele mostrou a habilidade de saber quando contra-golpear, ele estava usando um estilo que na gringa se chama de catch and pitch, que é uma questão de quando você sente que o golpe acertou a sua guarda, é o momento de ir com o contra-golpe, e isso estava funcionando muito bem, ele estava andando para cima com uma guarda mais alta, quando ele sentia que o Maluco estava golpeando, aí que ele começava a movimentar a cabeça e soltar os golpes pela lateral, também estava com um bom jab, e excelentes quedas, estava dominando a luta aí por cima, trabalhando muito bem em cima do Maluco, que tem um jiu-jitsu de alto nível, então definitivamente eu gostei muito mais da última performance dele aí do que da primeira luta, eu acho que ele tem potencial para melhorar aí nessa categoria, e é um lutador sólido em todas as áreas, pelo menos para o nível de competição que ele apresentou até o momento. Caião, como é que você enxerga a luta aí, o que você acha que vai acontecer, e dá o seu palpite aí para nós. Cara, é o seguinte, o Sanchez é um cara que é essencialmente um grappler, ele não tem uma trocação muito desenvolvida, ele não é um cara que tem o costume de bater com muito volume, a trocação dele é pura e simplesmente baseada em algo que te force a grudar e pôr para baixo. Do outro lado a gente tem o brasileiro, o Wellington Turman. O Wellington Turman eu acho que em pé ele é um pouquinho mais polido do que o Sanchez, ele tem um pouco mais de variedade de golpes, não é aquele cara que você vai ver tirando golpes maravilhosos da cartola, ele é pragmático nesse ponto, ele defende muito bem, ele tem uma contundência muito grande, apesar das pessoas pintarem o Turman como um prospecto, o Turman é um cara relativamente experimentado, ele já lutou Pan Crazy, ele já lutou, ele é campeão do Futuro FC, que hoje é um evento relativamente bem estabelecido no Brasil, ele tem vitórias sobre adversários de bom nível, o próprio maluco é ex-campeão da LFA, que é um dos eventos regionais de mais alto nível que a gente tem hoje, então eu acredito que o Turman tem qualidade na luta agarrada para trocar chão, trocar posição com o Sanchez, de maneira a qual ele não vai sofrer tantas consequências. Transmiti, transmiti. Vamos lá. Transmite por vídeo, por chamada de vídeo, vamos lá. Mas eu acho que o fiel da balança para essa luta é questão de gás. O Elton Turman, ele conseguiu mostrar que ele consegue lutar 3 rounds. Óbvio que é visível a diminuição do rendimento dele, mas ele mostrou que ele consegue sim trabalhar durante 3 rounds consistentemente. Eu acho que eu não consigo apontar um favoritismo, claro, do Turman, porque ele não tem... Ele, apesar de ser um cara experimentado, ele está enfrentando alguém que no UFC já tem uma caminhada um pouquinho maior. O que pode ser o fiel da balança é que, se eu não me engano, o Sanchez, ele não luta há mais tempo do que o Turman, que lutou a última vez, se eu me engano, foi no Brasil mesmo. Não lembro se foi no evento do Rio de Janeiro. Mas a última luta dele que eu me lembro foi aqui no Brasil mesmo, que o maluco fez aquela parada do Coringa na pesagem e tudo. Eu acho que eu vou dar um chute totalmente no escuro, porque eu acho que é uma luta bastante parelha a nível de competição. Eu vou meter o modo Pacheco Full aqui, eu vou de Elton Turman, porque eu acho que ele é um pouco mais completo em pé. E na luta agarrada, ele tem nível para trocar chão, com o Andrew Sanchez. Mas, para mim, é uma luta parelha. Mas eu vou de todos. Aí, Barbie, o anti-brasileiro, votando no brasileiro aí. O que você vê dessa luta aí, Barbie? Como é que você vota aí? Como é que vai ser o palpite? Caião, aí é a volta do cão arrependido. Ah, estamos de olho aqui. Nós do Brasil estamos de olho em você, seu gringo safado. Mas eu acho também que o Elton Turman seja favorito para essa luta. Eu acho que até com mais vantagem do que o Caio passou, porque eu considero ele realmente um lutador superior, um atleta superior. Eu acho que tanto em questão de trocação, quanto em questão de quedas, ele está um passo à frente. Eu não sei bem como é a questão de defesa de quedas dele, e esse pode ser o maior complicador nessa luta, né? Porque, querendo ou não, o Sanchez é um cara carrapato. Ele é um cara que gruda e só desgruda aí do cliente quando ele consegue a queda. E quando ele consegue a queda, ele fica em cima do oponente tranquilo ali por muito tempo. Consegue estabilizar essa posição muito bem. E é difícil de se levantar a partir dali, sabe? Então eu acho que realmente para o Turman, apesar dele ter um bom wrestling, apesar dele ter um bom jogo por cima, o mais interessante era tentar manter a distância e trabalhar os golpes pesados dele. Eu acho que ele tem uma trocação de melhor nível. Eu acho que ele tem melhor defesa em pé. E se for clinchado, eu acho que não é jogo para ele tentar ficar trocando clinch com um cara que só faz isso. Eu acho que o jogo para ele é realmente a luta na distância. Se tentar uma queda, conseguir uma queda, tudo bem. Mas não deveria tentar forçar esse jogo, porque eu acho que a trocação para o Wellington é mais segura. Para o André Sanchez, é isso que eu falei. É grudar, quedar a todo custo. Ficar por cima, matando o tempo, trabalhando o ground and pound, passando a guarda quando possível. Claro que buscar uma finalização sempre vai ser prioridade, especialmente nos primeiros rounds. Mas só que cansar o Wellington eu acho que vai ser essencial em fazer a luta ser menos competitiva nos próximos rounds. Então eu acho que mesmo o Wellington sendo um cara muito completo, vai ser uma questão meio dele conseguir manter a luta em pé. E se a luta for para o chão, eu acho que ela vai favorecer muito o cara que estiver levando. Porque se o Wellington for quedado, eu acho que é difícil dele levantar. Mas se o Sanchez for quedado, eu já acho que ele estaria tomando atraso na luta antes. Eu acho muito difícil que o Wellington quede essa luta por necessidade. Então, a ponto favoritismo do Wellington, eu acho que ele tem capacidade de vencer essa luta em praticamente todas as áreas. E tem que se prevenir aí quanto a questão de clinch, quanto a questão da queda, usar uma movimentação bem bacana, apesar de estarmos em um octógono desse tamanho. E é isso aí. Força Brasil! Modo Pacheco Full aqui. Caio? Bora, esquadrão! É isso aí, pessoal. Está aqui a nossa análise. Se vocês concordam com os nossos especialistas, deixem os comentários. Se discordam também, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Lembrando, na descrição do vídeo tem um link de todas as nossas redes sociais. Então, se inscrevam no Instagram, Twitter, Facebook e também o nosso grupo Telegram, que está crescendo, está muito massa. Então, vá lá fazer parte da família Round Extra.